Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo da série Conheça a Eletrônica No vídeo de hoje vamos testar a let do sincronismo vertical da placa de vídeo Será que estamos conseguindo gerar já os sinais conforme a nossa tabela? Vamos ver na aula de hoje se foi possível e já revisar o sincronismo horizontal também Like no vídeo e inscrição no canal como sempre peço para vocês Este vídeo é um oferecimento da Tiger Comp, a loja fera em componentes eletrônicos Acesse tigercomp.com.br Link aqui embaixo, faça o seu cadastro Se faltou algum componente, você quer algum componente específico, pode mandar e-mail para sugestões arroba tigercomp.com.br E é claro, no seu pedido, na sua compra, utilize o cupom WRKids para obter desconto Vamos para o vídeo de hoje, cursos Hotmart O mais recente, o curso de STM32 que vocês pediram muito Está aqui na descrição junto com todos os demais Invista no seu conhecimento, aproveite a pré-venda de STM32 Está sensacional e tem a revista eletrônica também para você fazer a assinatura Prontos para o vídeo? Vamos lá então, segura aí! Revisando a nossa tabela aqui para o sinal de VGA Nós queremos um sinal de 800x600 pixels Trabalhando com 10 MHz Por esse motivo, fizemos a normalização para os pixels Portanto, dividindo-os por 4 600 dividido por 4 dá 200 E assim por diante Pois estou trabalhando com um clock 4 vezes menor Muito bem! 40 MHz dividido por 10 MHz dá 4 E o nosso vertical timing, que é a varredura das linhas Terá a relação conforme aqui apresentada 600 para a nossa área do display 601 para front porch 605 para o sync post E 628 para o encerramento Vamos verificar isso aqui O horizontal está aqui Expulsos 200, 210, 242 e 264 E o vertical faz a varredura das linhas aqui No sentido de cima para baixo Temos a área do display E ele faz a varredura aqui Então aqui neste ponto Nós queremos o início do blanking time Neste ponto é o nosso 600 O início aqui do pulso de sincronismo É o 601 O final dele aqui é o 605 E aqui o fim O final do pulso de sincronismo é o 605 E o fim do intervalo em branco Que coincide aqui com o início da nova varredura Do display Da área do display É o 628 Em hardware Agora que temos justamente estas contagens de pulso Que vimos nas últimas aulas detalhadamente É isso aqui Que precisamos O pulso de 600 E o pulso de 605 Aliás O pulso de 600 e 628 Vão ser aplicados em uma let Que me dá O intervalo em branco Que é esta aqui Que você vê E os centrais ali 601 e 605 Que é o pulso de sincronismo Propriamente dito Vai em uma segunda let Que eu implemento com portas NAND Comuns Utilizando um 74LS00 Neste caso aqui Vamos utilizar este circuito E temos este resultado aqui Nós temos Os quatro pulsos Que acionam as let Conforme previsto E aqui em QN Eu terei o pulso de sincronismo E aqui em Q1N Eu terei o pulso Referente ao intervalo em branco Se obtivermos sucesso Vamos ter estes pulsos De acordo com a tabela Vamos pegar de novo aqui A tabela Que são estes valores aqui 15.84 milissegundos 0.1 0.6 E 16.57 milissegundos Vamos ver se conseguimos Algo bem próximo disso Na prática Tá certo? Então observe que nós temos Um tempo maior Na varredura vertical Se comparado com os tempos Na horizontal Que são em microsegundos Pois na horizontal Nós temos Pixel a pixel sendo varrido E na vertical É linha a linha Que será varrido Compreendeu? Vamos ver na prática Se vai funcionar E aí já testar Os dois sincronismos Para ver se estão ocorrendo juntos Vai ser interessante E aí nas próximas aulas Vamos fazer uma ligação Entre o circuito e o monitor Para ver se o monitor Reconhece aqui O 800 por 600 Temos que comprovar isso Antes de avançar Aí no desenvolvimento Vamos para a prática agora Venha comigo E eu chamo a atenção de você Para o seguinte fato Nós temos aqui O sincronismo horizontal Da nossa placa de vídeo E observem o seguinte Este fio amarelo aqui É o meu pulso final Que é o 264 do sincronismo horizontal E é ele que dá o clock Para o vertical Eu ligo no clock do vertical Eu havia confundido isso E ligado o clock de 10 MHz direto No sincronismo vertical E eu chamo a atenção de você Que é esta ligação aqui Que você deve fazer Pois nós Faz sentido Nós temos a varredura Horizontal Ocorrendo Da esquerda para a direita Aqui dos pixels E eu preciso concluir Totalmente uma varredura Horizontal Para que eu vá Para a próxima linha Do display Então Eu varro horizontalmente E aí esse clock Indica o vertical Para avançar Então Pula para a segunda linha Varre horizontalmente Pula para a terceira linha Varre horizontalmente E assim Sucessivamente Tá certo? Então tenham esse cuidado Para os que estão fazendo A montagem aí No detalhe para você Todo o sincronismo vertical Da nossa placa de vídeo E com a adição Do 74LS00 Que implementamos Duas LEDs Essa aqui De cima Está o canal 3 Do nosso osciloscópio Me dá O meu tempo Em branco Meu blanking time Embaixo é o pulso De sincronismo Vertical Onde está ligado O canal 4 Do osciloscópio E vamos fazer a análise E fazer as medidas Para ver se corresponde Com os tempos Da nossa tabela Colei aqui a tabela Dos tempos Para ficar ainda mais Evidente Isso para nós Observem o seguinte Nós temos aqui A área visível Do display Nós esperamos Que esta área visível Tenha um tempo De 15.84 milissegundos Para a varredura Das linhas verticais Aqui Neste instante Aqui Inicia O blanking time Como você está vendo Aqui O blanking time Portanto Ele inicia E o frontpulse É o tempo Que leva Para iniciarmos O pulso De sincronismo Vertical Tempo esse Na tabela Aqui Frontpulse É de 0,0264 milissegundos Ou 26,4 microsegundos E aí vamos medir Com os cursores Este tempo aqui O syncpulse Está aqui na tabela É esse pulso aqui Ele deve durar 0,1056 milissegundos Ou Podemos também dizer 105,6 microsegundos E o backpulse Que é o tempo Entre a subida Do pulso de sincronismo E o final Do blanking time Segundo nossa tabela Deve ser De 0,6072 milissegundos Ou 607,2 microsegundos Esses tempos Precisaremos verificar Na prática Para validar O sincronismo vertical Da nossa placa de vídeo Rudimentar Assim como fizemos Com o sincronismo horizontal E eu chamo a atenção De você Que ambos Devem estar Funcionando De forma Concomitante Ambos ao mesmo tempo Para aplicarmos Depois Estes sinais Ao conector VGA Que fará Com que o monitor Reconheça Os 800x600 Assim esperamos Vamos dar uma olhada No circuito prático Agora Alimentando tudo Com 5 volts Temos um consumo Até o momento De 203 miliamperes De todo esse circuito Que você viu Ali na protoboard Tanto o sincronismo Horizontal Quanto o vertical Já vemos na tela Do osciloscópio Os sinais Em cima Nós temos o sincronismo Horizontal Embaixo o vertical O vertical É mais lento Como vimos Agora há pouco Dando um single Vamos aumentar aqui O zoom Aumentando o zoom Já podemos ver Tudo funcionando Ao mesmo tempo Ali estão os sinais Horizontais Que medimos Há algumas semanas E fechou muito bem Com a nossa tabela E embaixo O sincronismo Vertical Excelente Agora vamos fazer As medidas Destes sinais Aqui nós temos Claramente Aqui o intervalo Em branco Pois é Maior E aqui o pulso De sincronismo Vertical E é bacana demais Podermos implementar Isso com circuitos Discretos E de quebra Validar Esse funcionamento Na prática Ver funcionando Na nossa frente Quem tiver A oportunidade Eu peço Que montem Esses circuitos Que é muito interessante São circuitos Integrados De baixo custo Componentes Todos acessíveis Então Quem tiver A oportunidade Vale a pena Vai aprender Demais Vamos começar Medindo o tempo Entre os pulsos 600 e 601 Que é a minha Decida Intervalo em branco Com a descida Do pulso De sincronismo Vertical Vamos trigar O canal 4 Aqui Para a descida Aí fica mais fácil Dando um zoom Horizontal Aí você vê Ali em cima O sincronismo Horizontal Ocorrendo também Aqui é o pulso De sincronismo Horizontal E aqui o intervalo Em branco Horizontal Eu vou colocar Aqui os cursores Então vamos medir Aí a descida Do blanking time Com a descida Do meu pulso Do intervalo Em branco E o tempo Que obtivemos Aqui 26.54 Microsegundos Na tabela Nós temos 26.4 Microsegundos Veja que está Muito Muito próximo Já é um excelente Indicativo Não concorda Então esse é o tempo De front Porsche Agora vamos medir O tempo Do pulso De sincronismo Propriamente dito Que é o tempo Em que o canal 4 permanece Em nível Lógico Baixo Nós temos Aqui 106.6 106.6 Microsegundos E na prática Seria 105.6 Nós temos 1 microsegundo De divergência Mas isso é aceitável Tá certo galera Vamos entrar Vamos entrar Com a medida Automática Aqui Vamos medir O canal 4 Negative Pulse Width Ou seja A largura De pulso Em nível Lógico Baixo É o que ele Está medindo Aí mesmo 105.6 Microsegundos Próximo Agora Nosso Back Porsche Que é o tempo Em que Termina O pulso De sincronismo E termina Toda a varredura Termina O blanking Interval E reinicia O ciclo Vamos Aliás Trigar aqui Para a borda De subida Aí já é O suficiente Para verificarmos Nós temos 606.8 Microsegundos E na tabela 607.2 Então está Totalmente Coerente Também Perfeito Galera O que podemos Medir ainda É a área Visível 15.84 Milissegundos Que é o tempo Em nível Alto Do canal 3 Essa distância Aqui Está dando 15.78 Milissegundos Na tabela 15.84 Podemos Adicionar Uma medida Automática Aqui Para o canal 3 E o Positive Pulse Width Adicionarmos Aqui na tabela Para ver Aqui ele está Dando 15.84 Milissegundos Olha só Que incrível O canto Inferior Esquerdo Da sua Tela Você vê Então a medida Automática Fechou Exatamente Com a tabela Mas está Tudo muito Próximo Conforme O esperado E vemos Aqui o Horizontal E o Vertical Funcionando Juntos Os próximos Passos Serão Bem Interessantes Começar A fazer A interface Entre este Circuito Todo E um Monitor De verdade Aguardo Vocês Nas próximas Semanas Não esqueçam O comentário Like No vídeo Inscrição No canal Deixem seu feedback É importante Deixar esse feedback Sempre Para sabermos O que estão achando Das videoaulas E esse foi mais um Vídeo da série Conheça eletrônica Like De sempre Inscrição No canal Nos siga Nas demais Redes Isso é Engenharia O uso Intencional Da ciência Mais de 3 mil Vídeos De conteúdo Aqui no canal Para você Valeu Sua audiência Um abração Até o próximo Vídeo